E aí galera, vanguardinha com vocês, dando sequência ao nosso detonado. Curiosidade pra vocês, tá gente? Hoje é dia 21 do 6 pra mim. O Mac acabou de me mandar uma mensagem aqui no Face falando Vã, diminui o tempo dos vídeos, que tá pesado assistir uma hora. Ai, ai. E assim, ó, só pra quem ainda tá assistindo o detonado, que é as 10 pessoas que devem estar vendo ele, eu concordo com ele, eu acho pesado, tá? Vídeo de uma hora desse jogo. Mas não tem muito o que eu fazer, é a natureza do jogo. A não ser que eu comece a fazer do tipo assim, gente, ó, de 20 em 20 minutos a gente pica e separe um monte de pequenos episódios. Que eu acho que aí quebra a sequência, fica ainda pior. O jogo é lento, não tem muito o que fazer, tá? Por isso que ninguém faz BattleTech no YouTube. E nem na Twitch também, esse jogo aqui é legal pra outras coisas. Mas, é um jogo que eu gosto, eu queria trazer o cover. Eu acho que ele é um dos melhores jogos que tem no mercado hoje, então tamo aqui, paciência. Tá? Então beleza, Flashpoint, vamos continuar aqui. Davion Alliance, parte 3. Ainda bem que o Tonage Requirements é Light, né? Full Salvage. Então, gente, você vê que as missões são pesadas pela quantidade de Salvage que você pega delas. Então, vamos lá. O Jäger a gente sabe que não tá rolando, tá? Porque ele vai ficar sem munição. Então, vamos trazer o Night Star. Beleza? O Catapult teve performance excepcional. O Raven também. E a gente precisa de um dos dois Law Ruse aqui agora, eu acho. Qual dos dois? Você tá com o Plasma e os MMLs, e você tá com o IR Medium, Rocket Launcher e... Eu acho que eu pus a munição errada, né? É, e eu pus a munição errada, tá? Então, esse Law Ruse 3B nem dá pra trazer ele, porque eu coloquei sem querer a munição de Ultra C20, não de Ultra C10. Tá? É, com certeza os comentários do último vídeo vão tá uma delícia. Bom, então a gente já escolheu quem que vai vir. Tá? A pessoal que vai pilotar cada um o seu MAC é isso mesmo? É, é isso mesmo. Vambora. Vejo vocês depois do load. É, eu sei, eu sei, eu sei. É porque a gente tá esperando os Jump Jets. Então, vamos lá. Aqui ele tá falando já que pra gente esperar duas Lances, mais as defesas da base. Então, essa missão aqui vai ser pior do que a última. Tomara que o terreno seja do nosso lado. Vambora. Beleza? Seria bom a gente conseguir dar a volta e posicionar os nossos MACs nessa Ridgeline aqui. Vamos ver se vai dar. E é isso mesmo que nós vamos fazer, tá, clã? Porque aí a gente vai ter esse High Ground contra a base inteira aqui. Se a gente entrar por aqui, a gente tá no mesmo plano que ela. E, bom, eu não preciso falar pra vocês que a gente tá na desvantagem pesada de MAC aqui, tá? Então, não rola. Essa missão aqui tinha que fazer com 4 MACs de assalto. Eu só tô um pouco preocupado porque o Night Star a gente tirou o MAC dele. Então, eu não sei o quão lento ele tá. Às vezes, isso aqui que eu tô fazendo não é viável. Vamos ver, plá, plá. Me surpreendo. Ah, dá sim. Ele tá andando bem. Full speed, no shooting. Got it. Esse Night Star tá bem legalzinho agora. Nossa, o MS fazendo a MS-ice. Uma hora ia acabar o tiro de MS. Não para tudo também. Eu só não sei como que alguma coisa tá vendo a gente aqui, mas tudo bem. Tá, isso aí é aí, trapaceando. Porque, literalmente, eles não tem nem Line of 7. Esse MAC aqui talvez tenha, mas... Tá, vamos dar reserve. Enquanto o Night Star não puder mexer, não tem por que a gente andar, que eu só tô tirando o cover do Raven daqui. Beleza? Uma mosca pode mover com ela. Ainda não, na verdade não. O Raven é o primeiro que tem que mover. Só que é, de novo, depois do Night Star. É, agora é hora. Pegar o plá-plá. É, agora é hora. Pegar o plá-plá. Que, tipo, não tem como eles terem visão da gente de tão longe assim. Na verdade, não é nem questão de ter como, na distância. Eles estão com um Line of 7 block, tipo, Night Star. Vamos pôr o Raven aqui, ver se a gente já começa a marcar alguém pro Catapult e fazer alguma coisa. Vamos ver as nossas opções de alvo Atlas, Quickdraw e um Orion. O que que esse Atlas tem? Tá, é o Atlas de AC20, beleza. O Orion não é perigoso. O Orion, desculpa, Quickdraw. E o Orion menos ainda. É, o Atlas aqui é, de longe, o pior alvo. Então, o pior alvo que eu falo, o mais perigoso. Vamos começar a pankar ele. Sem falar que ele também é o mais fácil de ser acertado. E a gente conseguiu errar o tag nele. É, eles querem mesmo o Night Star, né? Foda-se. Então, vamos pegar o Na Musca. Continuar sempre no sprint, se possível. Se eu der um Jump com ela, eu consigo uma posição melhor. Não. Sprint mesmo. E aí, vamos mirar no Quickdraw, no Quickdraw, Vanguard. Mas não era no Atlas que você ia acertar? Era se eu não fosse usar Swarm. E aí, a gente frita todos os três. Beleza. Pouquinho dano, mas... Não podia dispensar a oportunidade, porque eles estão todos amontoados. Vou cantar o Abomination agora. Dá aquele sprint maroto com o Lau Ru. A gente não tem tiro no Atlas. Tem? Não. É, o Orion 59 tá bom. Então, vamos lá. A gente pôs mais uma tonelada de mísseis pra poder fazer essas coisas. E aguentar esses lags sem sentido do jogo. Ok, né? Quatro de evasão, foda-se. Ah, vamos dar... Reserve? Beleza. Beleza, pegar o Namosca agora. Ah, não dá o Jump. Sprint? Sprint dá. Só que aí não dá o ângulo. Legal. Então, vamos mover ela pra cá. Nossa, ela vai levar muita bala agora. Mesma coisa, continuar atirando as formas no Quick Draw ou não? Vai depender da chance de acerto no Atlas. Dead Fire, não. Artemis, pode ser Artemis. Reserve? Pegar o Abomination. Pegar o Abomination. Perfeito. Perfeito. 33-7 no Plasma. Vamos dar um Precision, vai. Aumentar essa chance. E vamos focar no CT do Atlas. Bala. Pegou. Ok. Mantenha o Atlas quente, sempre é bom. Reserve de novo. E precisa tirar o Night Star antes de mexer o Raiden. Vai lá, plá, plá, plá. Hora. Não estou gostando muito do posicionamento dele, mas não tem muita opção. De novo, a gente está indo com tudo que a gente tem para sair de perto desses caras. Aí, olha, beleza. Está no alcance do Medium Pulse. Eu vou segurar o dedo um pouquinho no Medium X Pulse. Beleza. Pau no Atlas. Pau no Atlas. Beleza. Agora é a hora de mexer o Vanguard. Bom, eu vou ir boss to the wall com ele, tá? Não tem muito porquê deixar ele com pouco move. Lembra que ele é um Raven. Ele não tem armadura, tá? Ele tanca na evasão. Isso foi um tiro de AC-20. Tá, mas está em alcance extremo, então não se preocupe. Vamos ver se a gente consegue subir ele para um ângulo decente. Não, não consegue, mas tudo bem. Aí está o argumento para o pessoal de, em vez de colocar aquele trait que melhora a cover, pôr sensor lock em scout, tá? Você protege os seus scouts numa situação dessas. Ou, de novo, não é protege, falei berraceiro. Você pode dar um sensor lock para travar o alvo nos inimigos. Com ela aqui, pular com certeza é a melhor opção, tá? Não precisa nem olhar para ver. Continuar fritando o Atlas com o Artemis mesmo. Pau nele. Tá, o Atlas é o robô mais blindado do jogo, mas ele não tem blindagem infinita. Mesmo abomination com o Law Roo. Você consegue pular aqui em cima, Law Roo? Ainda não. Então, mesma coisa, quando ele vai ser pular também é a melhor opção. Porque no próximo turno a gente sobe os dois ali. E continuar fritando o Atlas. Não está no alcance. A gente consegue atirar ácido nele também não. Então, bala. Acho que a gente errou o Plasma dessa vez. É, a gente errou o Plasma. Não tem problema. Tem o Plá Plá no Night Star. O Plá Plá meio que vai só correr. Pô, ele aqui é uma péssima ideia. Só tem que tomar cuidado para ele não acertar os amiguinhos, tá? Tem uma chance dele acertar os amiguinhos ali. Na verdade, não, porque o Night Star é muito alto. Ok. Vamos segurar o fogo nesses Medium X. E bala. Beleza. A gente não acertou as costas do Catapult já é uma vitória. Na mosca está tankando um pouco. É bom porque ele é o nosso mech de longo alcance. Então, vamos usar a armadura dele. O segredo desse tipo de jogo é dividir a armadura. Se você compartilha a armadura entre os seus mechs e não deixa o inimigo focar você, geralmente você se dá bem. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar com o Vanguard aqui agora. Beleza. A gente está em uma posição fantástica com ele. E aqui para pôr o máximo de vazão possível. E... Ok. Reinforcement. Exatamente o que a gente precisava. Continuar focando o Atlas. Se o jogo deixar o target nele. Aí, beleza. Aí a gente começou a abrir ele. E eles estão indo no Raven, que é ótimo. Sinal que eles estão ignorando o pessoal lá embaixo. Ajuda a gente bastante também. Na mosca. Aí, conseguimos o ponto de vantagem que eu queria com ela. Perfeito. Só de curiosidade, não dá para dar um DF aqui não, né? É, imaginei que não. Eu estou com planos malignos com esse ato. Vamos dar dois Follow the Leader. Um deles pegou no CT. O outro pegou no outro torço. Aí, beleza. Detonação de munição. Atlas Down. A C20 fora do mapa. Pegar o Abomination agora. Dar aquele jumpzinho com lá o Rua. É, está faltando jumpjet, eu sei. Então, Highlander. Thumper. Esse Thumper é perigosinho. Gauss. A outra a gente nem consegue ver. E outra Thumper. Tá, então peraí. Vamos fritar um pouquinho as Thumpers. Eu acho que a maior ameaça que a gente tem nesse momento agora são elas. Pegar o Pla-Pla. Tirar ele aí de baixo agora como se a vida dele dependesse disso, porque depende. É, o Night Star ficou perfeito desse jeito, tá, gente? Não dá para mudar muita coisa. O que você pode mudar agora é tirar os X-Pulse e o Pulse normal, por conta de calor. Mas eu não acho que é um upgrade, não. Acho que o range é mais importante, hein? Tá, e como a gente está com a vantagem do High Ground agora, é, vai tirar no barril da água. Ficou bom. Enquanto eles tentarem acertar o Raven, a gente está sacegado também. É, tem alguma coisa com o Gauss. Deve ser outro Highlander. O Vanguarde só dá reserva e não. Não. Correr com ele para cá. E quem é que é o próximo aqui que a gente vai ser o escolhido? Quick Draw? Ou Orion? Ou Highlander? Indagumi. Vamos fritar o Orion, vai. Ele está mais perto de fazer alguma coisa estúpida para a gente, contra a gente. Vamos lá, pegar o na música. Vamos lá, pegar o na música. Dar aquele pulinho do amor com ela. Vou focar o Orion. Aí aqui o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Multi Target. Vamos dar... Pode ser na Tamper mesmo. Alvo A. Alvo B. E aqui a gente troca para Artemis. E aqui vamos dar um tiro de Swarm no Orion, tá? Porque vai pegar o inimigo, certo? Não porque Swarm... Por incrível que pareça, o Swarm funciona melhor quando você tem precisão mais baixa, tá? Vamos atirar de Artemis nos dois mesmo. E foi uma turret. Então, eu desmarquei o alvo quando eu atirei, em vez de pôr A e B. Tipo, estava com essa bolinha branca. Alguém deixa nos comentários para mim, que eu tenho certeza que foi o que eu fiz. Paciência. Sprint? Não precisa de sprint, acho que Move já põe ele ali. Aí aqui agora, focar o Orion. Trocar isso aqui para SRM. Pode deixar o Inferno mesmo. E o Plasma junto. Transformar esse Orion num churrasquinho. O próximo a se unir aqui, a nossa fighting line do amor. Alguém levou um shutdown. Power-up detectado. Ele deu shutdown e power-up no mesmo turno. Tá, né? Bom, tem caras que tem o poder de dobrar o tempo, né? Eu esqueço disso. Nosso cover de AMS está muito bom. Eu fiquei bem satisfeito com o rework que eu dei no AMS. Está fazendo o que eu gostaria que ele fizesse. Esse aí foi um tiro de Light Gauss, tá? Sprint com o Vanguard. Põe ele aqui. Não. Põe ele aqui. Tá, né? Marcar o Quick Draw. Ainda bem que o AMS não faz friendly fight, né? Pegar na mosca. O que eu posso fazer para você? Mover ela. Para cá. Isso. Eu vou dar um vigilance nela aqui para pôr armadura nela, tá? E aí, mesma coisa. Multi-target. Alvo A. Alvo B. As tamper estão deixando a gente em paz, então eu nem vou focar nela, tá? Alvo A. Alvo B. Tá certo dessa vez? Tá, tá certo. Alvo A e eu os tiro em baixo, comandante. E boom. Orion down. Bang! Você está morto! E aí, você está morto! E aí... E aí, eu vou me concentrar. Aqui. O Como é? Abomination com Lau Hu. Eu vou ver aqui. Não sei o que eu vou conseguir. Claro que. Então, no caso dele, vamos cozinhar esse Highlander, inclusive com o Rocket Launcher do Inferno, pôr o Plasma para ser a última arma para atirar, eu não sei se isso faz diferença para aumentar o dano dele ou não, mas nós vamos descobrir. Alguém ganhou 92 de hit aí para pensar sobre a vida. Rave em OP, eu falo mesmo. Plá, plá! O que está acontecendo, comandante? O que está acontecendo agora? Beleza? Aí aqui agora, a gente vai dar um Precision Strike no Quickdraw, mirar no pote dele e aquele Alpha Strike que todo mundo gosta. Eu acho que pelo menos um tiro a gente acertou na cabeça ali. Eu me importo? Não, não queria o Salve do Quickdraw. Vanguarde, por que que marcou Overheat, mostrou a barrinha picando e não deu Overheat no Night Star? Por conta daquele Trait de Endurance que tira 3%, tá? Ele é processado depois. Então, ele não aparece, ou cai. Declique duplo, quase tomei. Vai ter que ser Sprint. Vamos mirar aqui no Highlander. Não precisa do Narc, tá? Mirar no pote dele, porque é call shot de graça. Encontrei! Aham! Vamos dar um Sprint nela pra cá. Eita! O que é que está aqui? É um Charger, beleza? O Charger não é problema nosso. A gente precisa atirar com tudo nessa Thumper. Então vamos... Vamos usar... Dead Fire, que 8x20 ainda não dá os 200, tá, mas vamos usar os dois Dead Fire que é garantido de mato e eu não preciso fazer conta. Quando o jogo começa a dar essas travadinhas assim, pesadas, a gente dá reload no jogo, porque tem uma chance boa que ele vai dar crash. Vamos mover você pra cá. Pegar aqui o Sr. Highlander. Mirar no pote dele de novo. A gente vai atirar de Plasma e Inferno nele ainda, manter ele quente. E lembra que o Plasma faz dano extra. Eles têm um sensor lock em mim. A gente levou um sensor lock. Está na hora da gente esconder o catapute. Pegar o Plá Plá. Recebendo ele. E aí, vamos ver o que esse bebê pode fazer. Beleza? Agora é o turno da gente não atirar esses Medium X, que eles não conseguem nada, e vamos mirar os dois Gauss na cabeça. Se não pegar, ele está morto. A gente pegou os dois no torço esquerdo dele. O Highlander era um mech de assalto interessante para a gente pegar, tá? O Highlander era um mech de assalto interessante para a gente pegar, tá? Ok. PPC e dois AC-10. Não tem nada a ver aqui. Um momento, Monaco. O que você quer? Vamos fazer algumas decisões de pago em alta velocidade. Quem quer que está pregando bala na gente? É um Astroir. Vamos focar o Charger. O Charger vale o Narc. Então vamos lá. Pegar na mosca agora. Vamos fazer o seguinte com ela. Vamos pular ela aqui para trás, que aí ela sai do Line of Sight. Só não esquece de trocar os mísseis antes. Vamos pular ela para cá, senão o jogo não registra. Como eles não têm mais visão nela, eles vão trocar o alvo para outra coisa. Certo? Vamos atirar nessa Gauss Turret. Hum... Eu quero fazer um teste. Vamos lá. A gente fez um pouquinho de dano em área ali na estrutura. É, 40 de dano, tá bom. Sim, Commander. Beleza. Albumination agora. Põe ele aqui. Mesma coisa, vamos continuar dando o calor humano que a gente tanto gosta aqui para o Highlander. Eu não vou atirar o Plasma Rifle dessa vez, porque a chance de acerto é baixa e a gente precisa esfriar um pouquinho o Lau Hu. Eu chegando aqui. Esse é o Sight. Meu objetivo é desabastado. Será que o local vai abençoar um ataque? O Mundial vai eliminar. A gente tem um ataque que está vazio. Vamos fritar ele vivo aqui, aproveitar que ele está fora de cover. Quem estava atirando o PPC e do AC-10 era outro do Night Star. Apenas o guard agora. Está na hora de passear lá embaixo com o Raven. Muitas decisões em high speed, o melhor tipo de decisão. Aqui a gente vai pegar a mosca, ela ainda tem munição do Swarm que eu queria. Vou pôr ela aqui para ela ver as coisas. E vamos atirar a Swarm dela aqui, no meio de todo mundo, porque eu também posso roubar não é só aí. Foi a turret de Gauss. Do que ela está levando um pounding? Eu não sei, meu senhor. O Lauro, só mover ele para cá. Confirma. Eu pus ele fora de cover? Não, ah, bom. Eu não estou tão doido assim. Hum... Tá. Outra coisa, o Plasma Rifle também faz dano dobrado em prédio. Ele faz 75 de dano em prédio, tá? É, nem precisa tirar os dois MMLs. Então, peraí. Ficou. Estrutura abaixo. É a história. Leopard inbound, Commander. Eu te encontro no LZ. Essa missão aqui, por ironia, dá para fazer ela como é que leve, tá? É só ir lá destruir os prédios e correr. Eles têm um lock em mim. Vamos pegar o Night Star. Vamos pegar o Night Star. Vamos pegar o inimigo, porque pode ter certeza que ele vai levar a porrada. Precision Strike. Ele está no aberto de novo. Só que a gente não pode tirar tanto o Medium X assim. Headshot de novo. 14 e meio. Pegou. Está morto. Ganhamos um Charge. Charge é um makezinho bom, tá? Caramba, ainda assim, ele foi no Lau Hu, hein? Nesse cachorro de... Eu quero Lau Hu! Por isso que é bom pôr um SMzinho, mesmo que seja só o Guardian nos seus mechs pesados, que aí encoraja eles a irem nos mechs de assalto. Ah, o MS. Coisinha roubada, gostosa. Beleza. Beleza. Pegar o Vanguard. Eu esqueci de novo de pôr o Handfinder no Raven. Deixe-me fazer as decisões que eu vou falar com ele. Tem um Night Star, um Ast War e um Black Hawk. É o Black Hawk que está com esse Gauss do Inferno. Então, vamos mandar um amor para ele aqui. É, não, porque está fora do alcance do ácido. Vai ser o Ast War de novo? É, pelo jeito vai. Então, Ast War. A gente narcou ele também. Perfeito. Ela já está com o míssel certo. Não precisa nem mover, pode ficar quietinho onde ela está. Só que aqui a gente vai ter que usar o esquema do multi-target para o A e para o B. maximizar o potencial de dano e bala. A diferença de dano é por causa do ácido, tá gente? LRM convencional que não seja o FTL, ele se beneficia, assim, do ácido. O que está o plano? Vou pegar o Lunation agora no Lauro. Vou mover ele para cá. Sim, Commander. O Plasma está no alcance. Tá. Beleza. Vou enfrentar ele. Locking on target. Vou pegar o Pla-Pla. O Pla-Pla. A gente vai deixar ele paradinho aí. Vamos dar um Precision Strike. No Night Star. Desligar tudo. Atirar com um Gal só na cabeça. Se acertar, é Night Star na bag. Não acho que pegou. Acho que foi torço direito. O inimigo está super acuado. Ok. Tio Guard. Vamos dar um Sprintzinho do Amor aqui, que a gente tem outro alvo para marcar. Black Hawk é o próximo. Pegou o Narc também. Perfeito. Os dois estão marcados. Está bom para ir. O Namosca agora. Vamos mover ela para cá. Coordina de volta. Vamos. De novo. Multi-target. A. E B. A. E. A. A. Eu depilei uns pelinhos do meu braço aqui agora, mexendo na cadeira. Droga. Tá. Chumination. Tá, você fica parado aí, vai ser feliz mesmo. Então aqui é só com os MMLs mesmo, não tem muito o que fazer. Então a mesma coisa, tá? Vamos dar multi-target pra tirar o guard dele, porque senão não vai adiantar nada, tá? A diferença de dano é boba ali e eu vou tá perdendo eficiência da arma. Vocês vão perceber no endgame que multi-target, você usa o tempo inteiro pra fazer isso, tirar o máximo de dano possível dos caras. Parece que o breaching shot dele não funcionou, foi isso mesmo? Eu hein. Vamos lá, pegar o pla-plá agora. Pla-plá continuando o reino de terror dele nos headshots de Gauss aqui. Vamos lá, vamos trocar o braço pra ver que às vezes ele tá errando porque eu tô tirando com o braço, que ele não tem perícia. Não, agora ele acertou o outro torço. Tem que pôr um Gauss na cabeça dele, que aí ele mira olhando assim. Ele olha com aquela luz laser no Nightstar e acerta. Beleza. O Vanguard vão dar reserve. Ele não precisa fazer nada nesse turno. Pelo menos não por enquanto. O Westward deu a carinha dele de novo. A gente precisa reaplicar o ácido nele. Vamos lá, na mosca. Multitarget. Mesma coisa de antes, alvo A. Alvo B na turret. Vamos matar logo essa turret aí, que ela é a única coisa aí que pode fazer dano no... Coisa. Ficar no target. No Raven. Quase. Ah não, nem começa, vai. Pelou pro socão e apelou, vai. Vamos tirar o Vanguard daí enquanto ele ainda pode sair daí. Aí, aqui mesmo. Então vamos lá, aplicar o ácido aqui no Westward. De novo. Não precisa do Nark, tá? Ele ainda tem mais dois ou três turnos de Nark. Beleza. Pegar o Abomination. Pegar o Abomination. Tô curioso pra ver se eu consigo tiro... Não, não consigo. Peraí, clã. A gente também não vai ter um tiro bom. Então, vamos atirar no Westward com tudo mesmo. Target. Pegar o Abomination. Mesmo que o Cão de Plasma não esteja fazendo o efeito dele em termos de dano, essas coisas, ele tá pondo Plasma Residual, tá? Que faz com que o Hit Efficiency do outro Mech diminua. Beleza. Popla. Vamos lá, continuar aqui com o nosso Red Star. Precision. Vocês já sabem o ritual. Vamos trocar de novo o Gauss. Os dois estão amaldiçoados, mas ainda é 14 e meio. Mora, vai. Foi. Beleza. Knight Star é nosso. É, a gente vai fazer a lance dos Knight Stars. E eu nunca vou pôr o Mech pilotando um só pra ser filha da mãe com ele. Beleza. Vamos tirar o Raven daí. Vamos usar o Raven pra acabar com essa turret. Deixa eu recuar ela um pouco. Beleza. Mesma coisa então, multi-target, alvo A. Tá, mesmo com 46%, ainda vale dividir os dois alvos, tá certo? Perde de novo, a gente tá ignorando a defesa dele aqui, então. Não tem porquê. O dano que a gente tá fazendo no Black Hawk é dano grátis. E aí? A gente acabou pegando um crítico no motor dele, pegamos o Black Hawk também. Isso é um acidente crítico. Aí, aparentemente, colocar os caras no high ground é o jeito que você vence esse jogo fácil. Para de chutar meu Raven e suas filhas da mãe. Você aí pegou o CT ou perna? Eu também estaria puxa se tivesse derrubado o meu café. Vou ver ele aqui. É claro. Fora do alcance da SRM, plasma. Vamos dar um precision strike, só para não correr o risco dos tiros baterem no Raven, tá? Vamos mirar nos torços dele que já tá exposto. Ele tá indo agora. Repórter. Tratamento crítico. Pronto para ordem. Então, vamos lá. Alpha strike do amor aqui. Precision strike. Mirar no meio do CT dele. Tá, tem 0,9% de chance de alguma coisa bater no Raven. Esquenta não, vai dar tudo certo. E boom. Eliminar o hospital. Tá, e vai ter mais uma missão de reinforcement com o Mech Capellan pesado. Vamos variar. Vamos ver. Se a gente vai pegar o nosso Night Star mesmo, se o jogo vai dar um crash agora e me trollar. Aparentemente não. Ninguém levou o Injury. Onde foi que o Raven levou aquele dano, hein? É, a gente levou o dano de novo no torso lateral, então. Quase abriu ele. Então, vamos lá. Vamos por ordem de prioridade aqui. Night Star. O que mais que a gente tem? O Highlander, a gente pegou uma peça só. A gente tem um Charger completo. Vamos pegar ele. O Charger é um Mech muito bom. Apesar dele estar em 80 toneladas, como não tem diferença de Mech de assalto pra Mech pesado nesse jogo, não tem problema, tá? Dependente do que veio, é isso aí que a gente vai pegar, tá, gente? Hum, comando de console é legal, tá? Pesa 4 toneladas, pesadaço, eu sei. Só que olha a quantidade de bônus que ele dá. Ele aumenta o site da lence inteira em 100, isso é o maior bônus de divisão do jogo inteiro, tá certo? Dá 1 de iniciativa pra quem tá equipando, dá mais 2 de accuracy pra lence inteira com indirect fire, ou seja, se o seu piloto tiver tactics nível máximo junto de um comando de console, você não tem penalidade de usar indirect fire, tá? Lembrem-se disso. Dá 2 de injury resisted, isso é pro Mech que ele tá usando, e ele substitui o poço de piroca, tá? Fantástico esse item, super raro de pegar, mas eu não vou abrir mão de pegar um Charger pra pegar um comando de console, tá? Infelizmente, que Deus tenha piedade. Às vezes o Charger vem com o comando de console, tá? Perfeito, loot fantástico. E às vezes a gente pode ter dado sorte e ter pego ele aqui, vamos ver. Não, a gente não pegou. Continuo. Uma pena. Vamos ver se eu lembro de arrumar a munição do... do... do Lau Ru também. Então, beleza. Continuo. É, e pra variar é consecutive deployment, então a gente não vai poder trocar o Lau Ru. Mas, tudo bem, esse Lau Ru tá fazendo o que eu gostaria que ele fizesse. Pensando aqui. Pensando com os meus botões. Tá, isso é uma péssima ideia, eu agora já sei. Pensando com os meus outros botões. Isso é uma ideia bem péssima também, mas é uma ideia mais interessante. O problema é que o Night Star vira o nosso único tanque. Só tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu tô com um feeling de que isso aqui vai dar mais certo, tá? Vamos trazer o Hell Count. Esse Abomination vai sair do caixãozinho dele um pouco. E é isso, tá, gente? Porém, isso aqui, próximo episódio. Tá certo, meninos? Obrigado pela audiência de vocês. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.